A gente tem que estar sempre... Quando você faz implanto convencional, só cirurgia, cara, tu pensa em várias variáveis, não pensa? Pensa, ah, eu vou ter que fazer a fresagem X, e se não der torque, eu tenho um implante aqui, outro diâmetro, outro comprimento, porque não dá torque. Você tá pensando fora da caixa ali. Ah, o meu planejamento aqui é um de 3,5 por 11? Porra, mas tem possibilidade de botar um 3,8 por 12, sei lá, por 13, dependendo do seu sistema de implantes? Tem, então você já tá pensando ali fora da caixa, com as possíveis variações durante a cirurgia. E na guiada é a mesma coisa, porque a guiada é uma técnica dentro da implanta odontia. Não faça curso, não vem fazer curso comigo? Na boa. Na boa. Não vem fazendo curso comigo, tá achando que eu vou fazer milagre. Entendeu? Achando que você vai resolver todos os seus problemas? Não. Você vai aprender uma técnica, uma filosofia, pra todos os sistemas de implante. Todos. Sem exceção. Ele vai aprender os B.O.s, o que acontece, o que pode acontecer. O material pra você consultar um tempão. Entendeu? Mas não faça nenhum curso pensando dessa forma. Aí você pensa fora da caixa. Você tem que pensar fora da caixa também, fazendo guiado. O que acontece quando o cara começa a fazer cirurgia de guiada, ele esquece das outras paradas. Porra, como é que eu faço? Porra. Velho. O implante odontista. Então tem que entender. Então, nesse caso, beleza. Vai lá, faz a sua cirurgia. Alguns sistemas, vai lá. Aí, porra, eu falei no início. Pega a goiva, galera. Faz um retalho. Dá uma dentada ali na região. Entendeu? Dá uma dentada ali. E faz a... E tira com a goiva. É óbvio que é mais empírico, né? Você tirar com a goiva. Mas é uma opção. Entendeu? É uma opção. Tá? Uso uma esférica e para alguns kits que a gente tem no mercado hoje, já tem a Broca Plain aqui. Gente, na boa. Eu já trabalhei com diversos... Não trabalhei. Eu trabalho com sistema de implantes, mas, gente, já testei trocentos sistemas de implantes. Cara, Broca Plain faz muita diferença. Muita, né? Pouca, não. Muita. Tá? Então, vai lá, cobre do seu kit lá da sua empresa. Eles fazem uma Broca Plain. Tem que ter. Tá? Para acertar aquilo ali. Está no seu kit. Tá? Broca Plain, tanto dependendo do diâmetro do implante, Broca Plain com opções de offset padrão e alterado. Tem isso também. Tá? A Broca tem que seguir a filosofia do offset. Tá? Então, é pensar dessa forma. E para usar Broca Plain, né, gente? Obrigatoriamente. Eu preciso ter um retalho. Tá? Seja ele circular através de um extrator de mucosa, ou seja ele através de um pequeno retalho para eu enxergar a crista óssea. E para tocar os rifles, Seja ele Standperorganizlarda. Não. Seja ele canal viu. Seja ele canal cánこう. Seja ele who sabe a có Down.